aquela ali é boa, aquela pequenininha bom dia galera, bom dia a todos novo mascote aí da área olha aí tirando onda olha na mão aí, tirando onda vai, entra pra cá, pra cá, vai pra onde? tu vai acabar o caboclinho ali pra aqui ó pra cá, pra cá ó, ferramenta aí mesmo, bota aí aí, bota um pouquinho no chão aí ó, máquina do tempo vê aí, bagunçando arrastando pra cima e pra baixo o menino diz, isso é bom esse é ele aí berguinho, aprendeu com o pai já tá negociando aqui já tá negociando o menino cuida, já tô me tremendo aqui já tô me tremendo é a máquina ó, maquinário vou mandar pra Zé do Bonzão pra ele ver o que é máquina aí tá certo chegou representando, viu hoje é sábado, 26 26 de fevereiro 2022 em algum lugar no Brasil cuida olha aí aí e aí